Golfia 8 metros aí ó, arte Santa Cruz e arte carioca, mais uma vez presente aí ó. Olha a boquinha aí, uma golfia aí de 8 metros. Bom dia. Tema da Walt Disney. Tá colado, tá colado. Vai, pode ir. Isso aqui é que vai avisar de vocês. Os caras pegou riscado, pagaram um barato. Começou a forrar, não batia, risco não batia. Não batia o risco de fogo dos caras. Não batia o risco de fogo dos caras. Não batia. Não batia. Não batia. Chico, os caras dos dois podem forrar o risco desse barão. A hora de encaixar no barco. Sabe o que eles fizeram? Montaram o corpo e montaram o corpo. Perguntaram assim, dizia que não tem como fazer um taqueado. Taqueado a gente faz. Vem aqui de coco, né? É, dos cocos são de melhora do rio. Que também? É, dos cocos são de melhora do rio. Um pedaço do rio. É, dos cocos são de melhora do rio. É, dos cocos são de melhora do rio. Aí, Nath. Aqui, Nath. Doze metrinhos. Boa ideia. Boa ideia. Coisa de tudo? Após uma Boa das Brás Girardos. Boa sorte, Panha change doplantamento também. A Câmara da Panha sobre a Suetlie. Boa tarde! Boa tarde! Diz cartão Raveiro para o suetfeira para a Sudolada. Boa qualidade! Veranda e na Bears, Minha Rollins e na частura tá dentro. Vamos olhar o balão de lava e a gente, tá tudo no cavo e no balas. Bota a bandeira, pô. 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 Tá chegando a bandeira, pô. Bota a bandeira, pô. Bota a bandeira, pô. Bota a bandeira, pô. Bota a bandeira, pô.